O município de Marilândia, no noroeste do Espírito Santo, completa neste mês de outubro um ano em racionamento de água. Ele foi o primeiro município do estado capixaba a limitar o uso da água em função da estiagem. Desde o dia 13 de outubro de 2015, a população de Marilândia enfrenta limitação no uso da água. Há o racionamento no município das 6 horas da tarde até as 8 horas da manhã em dias alternados. Além disso, as pessoas tiveram de se adequar à tarifa de contingência, que prevê multa a quem consumir água em volume igual ou superior à média dos últimos 12 meses. Os rios que abasteciam a represa que alimentava o município secaram em outubro do ano passado e a represa secou em março deste ano. Para abastecer a população e também a agricultura do estado, o município conta com dois caminhões pipa de água e também dois poços artesianos. E é só isso. A agricultura de Marilândia sofreu muito com essa questão da seca, em especial a produção de café conilon, que teve uma quebra de 30% de acordo com o INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural.